Fui na Estação São Bento e comprei os doces típicos portugueses. Bora experimentar? Bom, nós estávamos lá na Estação São Bento e eu avistei uma menina tipo com uma... Como é que fala aquele negócio que tem os docinhos dentro? Tipo carne de pipoca só com doce. Aí eu fui lá e perguntei, né? Ela falou, ah, são todos os doces típicos de Portugal e tudo mais. Aí eu, ah, vou comprar alguns pra experimentar, né? Pra experimentar com o pessoal do YouTube. Então eu comprei. Ixi, mas você não vai ficar aqui não, porque com doce não dá, filha. Aí eu comprei, né? Ó, um saquinho, vários tipos de doces típicos e tem até um bolinho também. Hum... E eu vim experimentar com vocês, vamos ver no que vai dar. Eles têm a cara muito boa. Eu até anotei o nome de cada um, porque eu não conheço, né? Assim, o nome que dá aqui pra esses doces. Se alguém aí, se tiver errado, me corrige. Foi o que a menina me falou que eu tô repassando aqui. Ó, o primeiro... O primeiro é esse daqui, que ela falou que o nome é almendrade. Almendrade. Ele é como se fosse um cookie, assim, e tem uma amendoazinha aqui. Ele é feito de amêndoa, né? Provavelmente, eu acho que é amêndoa, não sei. E eu vou experimentar. Parece um cookie mesmo, a princípio. É um biscoitinho. E eu não sou chegada em coisa com aumento dessas coisas, mas tá bem gostosinho. É bem... É o gostinho de biscoito. É um bisco... Parece até um biscoitinho bolinho. Ó. Muito gostoso, gente. Hum... Adorei. Hum... Parece um bolinho. Sabe? Biscoitinho bolinho, bem fofinho. Aí, o outro que eu comprei... Hum... Foi esse daqui. Tem que traduzir o que a gente escreveu, né? Porque... Esse daqui, ó. Que ela falou que é o coco de papel. Parece que é um docinho de coco. Coco de papel. Ó. Ele é todo amarelinho e tem um pouquinho de coco, assim, em volta. Vamos ver. Hum... 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 Preferia esse do que o outro. Ele tem muito gostinho de coquinho. Sabe o que lembra? Quindinho. Lembra quindinho. Eu acho que é mais ou menos a mesma... Só que a textura é totalmente diferente e tal. Mas eu acho que é por causa do coco. Olha por dentro, meio desfiadinho. Tá vendo? Não sei se dá pra ver. Hum... 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 Gostei bastante desse. Me lembra quindinho. Esse é o coco de papel. Vê, se vocês souberem outros nomes, eu anotei tudo que a menina me falou, que é os nomes. Aí compramos esse. Ah, esse daqui, gente. Eu achei que era... Eu acho que é uma palha italiana. Ó. Ela falou que é o salame daqui, né? Mas também chama salame em Brasil, às vezes. Não chama no Brasil? Vamos ver se é palha italiana ou se não tem nada a ver. É cheio de biscoitinho, chocolate e tem açúcar cristalizado em volta. Não é muito palha italiana. Ou é? É bom. Eu já tinha comido dele lá no Brasil, esse salame. Até já vi gente chamar de salame também. É bom. É chocolate com biscoitinho e açúcar em volta. É gostosinho. Salame daqui. Agora é o doce de gema. Doce de gema. Doce de gema tem dois tipos. Ela falou que esse daqui, ó. É o mais típico. Esse daqui, que é essa rodela, ele tem açúcar por cima. E esse daqui não tem açúcar por cima. Eu comprei dos dois pra experimentar. É doce de gema ou doce amarelo? Eu acho que esse é o doce amarelo, esse é o doce de gema. Os dois iguais. Como é que é, gente? Ou é tudo doce de gema, ou é tudo doce amarelo? Não sei. Vamos ver primeiro sem nada. Parece que tem laranja. Parece um bolinho de nada. Bom pra tomar com café, provavelmente. Eu não tomo café. Mas o meu marido sempre fala quando as coisas estão meio assim, um pouco doce, assim, pra tomar com café, fica bom. E esse é o que tem açúcar cristalizado por cima, né? Açúcar cristalizado não. Um açúcar que passaram aí. Deixa eu ver. Prefiro esse. Hum. Eu sou de doce, né, gente? Prefiro esse mil vezes. Você vê que açúcar tem embaixo também, ó. Tem nele todo. Hum, dá um gostinho bem especial. Não fiquei muito chegada no outro, não. Que era só o docinho. Prefiro esse mil vezes, ó. Viu como ele parece um bolinho de nada? Gostosinho. Hum, com açúcar é bem melhor. Hum, prefiro mil vezes com açúcar. Com açúcar. Me faltou esse. Esse daqui, eu acho que é... Pera de coco. Será que... É, eu acho... É, pera de coco. É um bolinho, ó. Parece que ele tá recheado no meio, mas eu não tenho certeza. Vamos ver. Ele é cheio de açúcar refinado em volta. Pera de coco. Será que tem pera? Nada a ver? Não tem. De coco, tem. Hum, é recheado no meio. É goiabado? O que que é aqui dentro? Bom. Bem bom. Eu não sei o que que tem dentro. Parece goiabado. Bastante gostinho de coco. Bastante gostinho de bolinho. E esse gosto de meio goiabado aqui dentro. Quem sabe aí diz o que que é que tem aqui dentro. Muito gostosinho, gente. Parece uns doces meio light, né? Can light. Porque eu não vi as calorias, né? E por último, ó. Compramos um bolão. O meu marido que escolheu o gosto. Ele escolheu de limão. Tinha vários. É bolo teixeira que tava escrito lá. Tinha vários. De limão, de laranja, de não sei o que. Eu vou pegar um pedacinho desse de limão pra experimentar. Não é muito minha frase, né? Gosto de coisa com fruta, tá? Peguei com a mão mesmo um pedacinho. Bolo teixeira de limão. Muito bom. Melhor do que eu esperava. O limão não é tão forte. Nossa. Não achei que ia gostar assim. Vou pegar outro pedacinho. Ele não tem gosto de limão forte. Amei. Nossa. Foi o que eu mais gostei, gente. É bolo de limão mesmo. Só que ele não tem tanto limão. Os pedaços que eu tirei com a mão mesmo. O limão não é tão forte assim, sabe? Nossa, ficou muito bom. Amei esse bolo de teixeira. Gostei. Eles seguem sempre a mesma linha, mais ou menos. Vocês viram. Eu não trouxe o pastel de Belém porque não tinha lá. Mas vocês já devem conhecer, né? É muito famoso, né? E esses todos aqui, pra mim, é tudo novidade. Todos eles tem um pouquinho de bolinho, né? Um queijo bolinho assim, de nada. Com... Ou laranja. Tem um pouquinho de hoje laranja no fundo. Com açúcar cristalizada. Com coco. Tem muito coco, né? E eu achei os nomes super interessantes. O de amêndoa foi o primeiro, foi o mais diferente. Gostei de todo, gente. O segundo foi... O coco de papel foi o melhor pra mim. Vou pegar ele de novo pra finalizar o vídeo. Esse. Foi o segundo que eu experimentei. Depois o de amêndoa lá, do almandrade. Esse foi o coco de papel. Hum... Os meus dois favoritos. Ui! Caiu. Hum... Esse. Não, esse é o meu favorito. Sem dúvida. Lembrei agora. Lembrei agora. Coloquei na boca o gosto. Hum... Esse é muito bom. Hum... Meu favorito. Coco de papel. Meu segundo favorito, o bolo de limão. Muito bom. Esse é quindim. Me lembro muito quindim. E bolo de limão. Não tem tanto gosto de limão. Uma delícia. Muito, muito bom. E vou selecionar o terceiro aqui. Eu acho que o terceiro favorito foi esse, ó. É o doce de gema. Doce de gema. Meu terceiro favorito. Porque o outro... O doce amarelo lá, sem essa... Porvilhadinha de açúcar branca, eu não gostei tanto. Esse eu achei que me deu outro toque. Hum... Chega. Engordei 10 quilos. Hum... Adorei experimentar, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo de experimentação. Porque eu adorei. Hum... Adorei experimentar esses docinhos. Vou esperar minha família chegar. Que foi todo mundo no supermercado. Pra comprar coisinhas. Pra fazer bacalhau. Não sei o que. E vou dar pra eles experimentarem. Deixei um pedaço. Só peguei um pedacinho de cá. Só comi mais do pera de coco. Não. Do coco de papel. Que eu gostei muito. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado de experimentar comigo alguns doces portugueses. Eu gostei muito. Gostei muito. Eles não são muito doces, sabe? Dá pra comer bastante. Amei. Amei. Um beijo. Quem gostou, se inscreva no canal. Quem gostou, dá o like. E até o próximo vídeo. Com 10 quilos a mais. Hum... E até o próximo vídeo. E aí E aí Vamos lá.